Acho que estou apaixonado Eu sinto que é o amor Eu nunca me senti nesse estado E acho que amando estou Como que eu hei de saber Se ninguém me ensinou Mas desconfio Que ela já me conquistou Pense nela Noite e dia Meu coração estorde de alegria No meu quarto A sonhar Será que ela pensa em mim Se também quer me amar Eu amo, eu tomo Que ela me parece Simples e simples Simples E ama Eu amo Que ela me torna Já tem mais simples Acho que eu estou disposto a viver esse amor Mesmo não tendo a certeza e me arriscando na dor Pois se ela não me quiser, juro nunca vou pensar em chorar Eu sei que um dia, um novo amor eu hei de encontrar Pessoa ela, eu diria, meu coração estorde de alegria E o meu quarto, a sonhar Será que ela pensa em mim, se também quer me amar? O amor é tão bom, que ela parece sempre de surpresa E amar é um bom, que ela agora já tem uma certeza Pensou nela, noite e dia Meu coração estorde de alegria E o meu quarto, a sonhar Será que ela pensa em mim, se também quer me amar? O amor é tão bom, que ela parece sempre de surpresa Que amar é um bom, que ela agora já tem uma certeza O amor é tão bom, que ela parece sempre de surpresa E amar é um bom, que ela agora já tem uma certeza E amar é um bom, que ela parece sempre de surpresa E amar é um bom, que ela parece sempre de surpresa E amar é um bom, que ela parece sempre de surpresa E amar é um bom, que ela parece sempre de surpresa